Solinho, 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 solinho Prepara, prepara, prepara Quem tem uma amiga, chama a amiguinha, chama a amiguinha Esse é o momento, esse é o momento Um, dois, um, dois, três e... Vou penetrar Eu vou penetrar Pedro Jorge, o moral de Teresinha Sou solinho, sou solinho, rico Aí lirais, chama a amiguinha, chama a amiguinha A mulher que não vai ter dança agora, a menstruação vai descer agora Vai voltar com o ex Um, dois, um, dois, três e... Vou penetrar Solinho, 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 solinho Isso meninas, é isso É pra ir no chão, bebê É pra ir no chão É pra ir no chão Prepara, prepara Chama a amiguinha, chama a amiguinha Um, dois, um, dois, três e... Vou penetrar Pedro Jorge, o moral de Teresinha Música Música